Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje a gente vai resolver a questão número 12 da prova da Escola Naval de 2021 para admissão em 2022, a versão amarela. Observe a figura abaixo. Bom, só pela figura vocês devem entender o que está acontecendo, né? A partícula sai daqui, entra num campo magnético ou num campo elétrico, né? E aí sofre algum desvio na trajetória e sai aqui em cima. Ele fala assim, um feixe de partículas carregadas negativamente e com diferentes velocidades penetra em uma região com dois campos perpendiculares entre si. Um elétrico, que está aqui, e um magnético, que está aqui. Uniformes e constantes com direções sentidas indicadas na figura. Na outra extremidade dessa região existe um anteparo, com um orifício que permite que somente partículas que não tenham tido sua trajetória desviada o ultrapassem como ilustrado na figura. Ao ultrapassar o anteparo, as partículas penetram em outra região com um campo magnético uniforme, escrevendo uma trajetória circular de raio 1 centímetro. Usando o eixo de coordenadas da figura, calcule o módulo e o sentido do vetor do campo magnético ao longo do eixo Z na região da área cinza. Considere a carga, a massa, tudo mais. Então vamos lá. Pessoal, as partículas vão estar seguindo essa trajetória daqui. Vou levantar aqui, seguindo uma trajetória para cima, a velocidade V. Então, para elas desviarem para o lado, elas têm que sofrer uma força magnética para cá. Então, o que nós vamos aplicar é a regra da mão direita, está certo? Lembrando que como essa carga é negativa, o campo magnético fica um pouquinho ao contrário, em relação à regra da mão direita normal. Vou colocar a figura aqui para vocês, para vocês acompanharem. Então, o B tem que estar assim, né? Xzinho, para dentro do quadro, para que ele possa sofrer força magnética para a direita. Lembrando que a carga é negativa. Agora, nós vamos usar o fato de que o raio é igual a 1 centímetro. E se você lembrar, R igual a MV sobre QB. O M é dado, o Q é dado. O B é o que a gente quer descobrir. Falta só acharmos a velocidade. A velocidade, pessoal, ela vai vir daqui, porque ele afirma para a gente que as partículas que passam com uma certa velocidade, elas vão ter a mesma força elétrica e magnética. E é por isso que elas não sofrem desvio na sua trajetória. Então, a fel é igual a fm. A fel é Q vezes E. A força magnética é QVB. Repara que o Q corta. Então, vai sobrar que o E, que é 10, é igual a V, vezes o B, que é 5 vezes 10⁻². Conclusão, a velocidade vai dar 2 vezes 10², né? 200 metros por segundo. Agora, a gente volta aqui nessa equação. B, lembrando que esse B é o B da área cinza, é a massa, 1,6 vezes 10⁻³, a velocidade, 200. Tudo isso dividido pela carga, 1,6 vezes 10⁻¹⁹, vezes o raio, que é 1 centímetro. Não esqueça de passar isso para metro. Agora, é só simplificar aqui o que a gente puder. Eu vou cortar aqui, 1,6. Repara que esse 10⁻² sobe 10², né? Então, vai multiplicar aqui por 10². Nós vamos ficar... Então, isso vai dar 2 vezes 10⁻⁸ Tesla. E como ele está no X, e repara que o eixo Z está para fora, então ele está no sentido negativo, letra B. E aí, quando você está no X, e o rosto da B. E aí, quando você está no X, e o rosto da B. E aí, quando você está no X, e o rosto do A. Obrigado.